Vamos para a palavra do Senhor, Lucas 15, capítulo de número 15, versículo de número 17, diz assim a palavra de Deus, e caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, glória a Deus, assentados amados irmãos, esse texto fala sobre uma parábola, a parábola do filho pródigo, e quando nós olhamos para esta parábola, você vai identificar um contexto familiar, você vai observar que este filho ele está inserido no contexto da família, aleluia, este menino, ele tinha pai, ele tinha mãe, ele tinha irmãos, e ele estava em sua casa, a Bíblia vai dizer que ele agora começa, aleluia, a ser seduzido pelas tentações, ou pelas intenções de lá de fora, aleluia, mas ele está em casa, ele está junto com o pai, ele está junto com a mãe, ele está junto com os seus irmãos, e coisa boa é a família irmãos, a família é propósito de Deus, foi constituída por Deus, aleluia, sabe por que o diabo luta tanto contra a família irmãos? Porque a igreja ela é feita de família, a sociedade é feita de família, mas família também nós podemos encontrar na pessoa de Deus, quando olhamos o batismo em águas, a Bíblia diz, olha aí, de fazer discípulos, aleluia, batizando em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, Deus é a nossa referência de família, e este menino, este jovem, este moço agora, ele está dentro da casa do pai, ele está dentro da sua família, aleluia, e glória a Deus meus irmãos, porque você também, outrora estava fora, mas hoje faz parte de uma família, a Bíblia diz, que aqueles que creram e receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aleluia, você não é obra do acaso, você não é da teoria da evolução, você foi chamado por Deus, remido por Deus, e é filho de Deus, levanta a tua mão, quem é filho de Deus aqui, aleluia, e começa a glorificar, porque os filhos, aleluia, eles são herdeiros, e se você é herdeiro, aleluia, você tem motivo para se alegrar, nesta noite. Pois bem, amados, o texto vai dizer que este filho, ele começa agora, está descontente, descontente dentro da casa do pai, está guardado pelo pai, está sendo honrado pelo pai, tudo que é dele, aleluia, foi o pai quem deu, mas por algum motivo, ele agora está descontente dentro da casa do pai, aleluia, e o diabo começa agora a seduzir o coração deste filho, o inimigo começa agora a ludibriar, aleluia, a distorcer a visão do filho, a ponto do filho imaginar que possa existir alguma coisa boa, longe da casa do pai, aleluia, é a sedução do diabo, é a sedução da antiga serpente, o capítulo de número 3 de Gênesis vai falar também, que essa mesma serpente, ela vem e seduz Adão e Eva, ela chega diante de Eva, e ela cutuca Eva dizendo, ei, o que foi mesmo que o pai falou? O pai falou que se a gente comer do fruto, certamente morreremos, e ali a serpente não, vocês não vão morrer, vocês vão ser igual a Deus, seus olhos vão se abrir, e vocês serão conhecedores do bem e do mal, aleluia, entenda irmãos, que o diabo tem diversas maneiras de trazer a tentação sobre as nossas vidas, ele vem tentando, ele tentou Adão e Eva, mas também no capítulo 4 de Mateus, nós vamos ver Jesus sendo tentado pela mesma serpente, Jesus está jejuando sem comer, sem beber, mas agora a Bíblia diz, que ele vem e diz, ei, se és verdadeiramente o filho de Deus, transforma essas pedras em pães, e come, aleluia, ele quer tentar, ele quer enganar, ele quer seduzir, aleluia, mas assim como Jesus venceu pela palavra, você também vai vencer, aleluia, assim como você ganhou, aleluia, você também vai ser vitorioso, aleluia, a Bíblia vai dizer, não dê lugar ao diabo, lugar aonde? No nosso coração, lugar aonde? Na nossa casa, lugar aonde? Nos nossos tesouros, naquilo que nós temos, por mais preciosos que são os nossos filhos, não dê lugar ao diabo, a Bíblia vai dizer que este jovem, ele é seduzido, por este pensamento, irmãos, será que pode ter alguém aqui dentro da igreja, ou dentro da casa do pai, que também se sinta, desta maneira, seduzido, pelas falsas atrações do diabo, seduzido, muitas das vezes, pelos intentos diabólicos, que aparentemente parecem bacana, parece legal, e lá fora ninguém precisa prestar conta para ninguém, lá fora é mais divertido, lá fora não tem que confessar nada para Deus, nem para o pastor, lá fora eu faço que quero, vou onde quero, fico com quem eu quero, irmão, isso daí é pensamento da serpente, aleluia, porque quem está lá fora, não é filho, é escravo, e escravo não tem escolha, Jesus morreu para que você fosse livre, aleluia, e aquele que é livre, não troca a sua liberdade, pelas coisas deste mundo, certa feita encontrei um rapaz que falou assim para mim, olha, vocês que são crente, estão perdidos, falei, não meu filho, é o contrário, Jesus nos achou, agora quem está lá fora está perdido, ele falou, mas vocês, vocês não podem jogar bola, vocês não podem tomar bebida forte, vocês não podem entrar em qualquer lugar, vocês não podem fazer nada, nem no bar vocês podem ir, eu falei para ele, não, é o contrário, eu posso tudo, eu tenho liberdade para fazer tudo, aleluia, e eu disse para aquele rapaz, olha, eu posso pegar um copo de cachaça na minha mão, e soltar sem precisar beber, mas tu consegue fazer isso? Ele falou, eu paro a hora que eu quero, o cigarro eu largo a hora que eu quero, eu falei, você larga, você tem escolha? Então faz o seguinte, segura o maço de cigarro, aperta e joga no lixo, ele falou, capaz, eu fumei só um, eu falei, viu como você não tem escolha? Você vai fumar um, e o outro, e o outro, sabe porquê? Porque você ainda não é liberto, mas quando Jesus Cristo te visitar, você não vai precisar de cigarro, você não vai precisar de bebida, aleluia, você não vai precisar de outras coisas na tua vida, Jesus é suficiente, ele preenche a nossa alma, e nós somos livres, aleluia, a liberdade pela qual Jesus pagou o preço, aleluia, para você chegou de graça, mas teve um grande preço, a Bíblia vai dizer que este jovem agora, para ele sair da casa do pai, ele precisa romper com o pai, para ele sair da casa do pai, ele precisa deixar a comunhão, ele precisa deixar a amizade, ele precisa deixar o convívio com o pai, porque o pai, ele é excepcional, o pai, ele é maravilhoso, não há ninguém aqui, nem no mundo que possa apontar uma falha, um erro, um defeito na pessoa de Jesus, quando ele te encontrou, aleluia, ele colocou uma veste sobre os teus lombos, ele colocou, aleluia, uma vestidura, ele colocou um anel no teu dedo, a Bíblia diz que ele tirou a gente de um charco de lodo, aleluia, colocou os nossos pés sobre uma firme rocha, e um novo cântico na nossa boca, aleluia, esse Jesus é demais irmão, não há ninguém que possa olhar para ele e dizer, Jesus me decepcionou, então, para você romper com o pai, precisa estar muito ruim irmão, porque não é culpa de Jesus, não é culpa do pai, muitas vezes, nós é que somos, teimosos, pecadores, falhos, e não reconhecemos isso, a culpa não era daquele pai, e o filho seduzido agora vai, ele vai, a Bíblia diz, para uma terra longe, ele sai em direção a uma terra distante, aleluia, só que entenda irmão, que quando nós somos filhos, nós temos uma identidade, quando nós somos filhos, nós temos um nome, um sobrenome, é assim ou não é irmãos? quando você ia na venda, né, antes de chamar de venda, o mercadinho, ah, quem que é? O filho da irmã Maria, ah, é o filho do irmão João, é o, né, minha mãe falou que agora ela perdeu o nome dela, é, quem que é aquela ali? É a mãe do pastor Filipe, antes era a irmã Débora, glória a Deus, nós temos uma identidade irmão, e essa identidade, ela foi, colocada, no nosso, DNA, nós somos projeto de Deus, aleluia, quantos creem assim, quantos creem que são projeto de Deus, e aquele filho também é projeto de Deus, quando ele sai da casa do pai, ele vai para longe, porque por perto todo mundo conhece irmão, se tu sair aqui na esquina, se tu vai encontrar o irmão, vai te dar a parte do Senhor, tu nem sabe quem que é, mas sabe que é crente, já levanta a mão a parte do Senhor, a parte do Senhor, e vai dando a parte do Senhor, sabe por quê? Porque nós temos um caráter, nós temos uma identidade, nós somos filho de Deus, ele foi para longe, mas ainda longe ele é filho, porque uma vez filho, sempre filho, pode estar longe, pode estar feio, pode estar desarrumado, mas uma vez filho, sempre filho, e lá onde ele estava irmãos, a Bíblia vai dizer que ele pegou tudo, que cabia da parte dele, pegou tudo, juntou, ganhou uma parte da herança, e agora foi, foi para quê? Foi para melhorar de vida irmão, ele foi para quê? Ele foi para edificação, ele foi para o crescimento, ele foi para o desenvolvimento, escuta, o que eu vou dizer para você aqui irmão, ninguém, que sai da casa do pai, pode melhorar, orar, ninguém, que sai da presença de Deus, ele pode crescer, ninguém, que sai, por aquelas portas, você vai encontrar, vai dizer, pastor agora a minha vida melhorou, não, é mentira, quando você sai por aquela porta, você ouve esse testemunho, pastor me ajuda, porque a minha vida, está destruída, depois que eu saí da casa do pai, a minha vida acabou, então quem sai, dos domínios do pai, quem sai, da presença do pai, só piora, não melhora, quem entra por aquela porta, vem para melhorar, ninguém pensa, eu vou para a casa do pai, porque lá falta o pão, eu vou para a casa do pai, porque lá eu não sou cuidados, não, as pessoas pensam, eu vou para a casa do pai, porque lá tem o amparo, lá tem a presença, lá tem a graça, lá eu tenho irmãos, lá eu tenho comunhão, lá eu tenho o Espírito Santo, lá eu tenho a palavra, lá eu tenho oração, lá tem louvor, eu vou para a casa do pai, e ele agora, a Bíblia diz que ele gasta, tudo o que ele tem, aleluia, já imaginou irmãos? Gasta tudo, o que ele tem, todas as suas economias, todos os seus dons irmãos, porque o filho na casa do pai, ele tem dom e talento, o filho na casa do pai, ele canta, ele prega, o filho na casa do pai, ele evangeliza, aleluia, ele é uma bênção, ele é honrado, ele é colocado nos lugares, aleluia, celestiais, nos lugares, aleluia, aonde todos querem sentar, é ali o lugar do filho, mas lá fora não, lá fora, o filho é mais um maconheiro, lá fora, o filho é mais um alcoólatra, lá fora, o filho é mais um assaltante, sabe porquê? Os teus dons e talentos, foram dados, para ser utilizado, por Deus, para Deus, para honra, para glória, e no nome dele, entenda, você não funciona, longe de Deus, você não funciona, você não funciona, tem o manual de Deus, irmãos, e aquela pecinha, que falta encaixar, que muitas vezes, não abre a porta do emprego, e aquela pecinha, que falta encaixar, é só quem te criou, é com Deus, pastor, não vai, não vai o relacionamento, não vai a empresa, não vai os negócios, está tudo conturbado, dentro de casa, e aí o pastor vai falar, mas e aí, você quer se reconciliar? que aí a coisa vai mudar de figura, aleluia, na mão de Deus vai, aleluia, na mão de quem não tem poder, não vai, mas na mão de quem tem poder, vai, aleluia, doze talentos, tudo ele gastou, irmão, e na casa do pai, ele tinha honra, na casa do pai, ele tinha destaque, na casa do pai, vinha um criado, e cuidava dele, vinha outro, e colocava uma sandália, vinha outro, e servia uvas, estava sendo honrado, porque estava na casa do pai, mas longe da casa do pai, irmão, se você sair comigo, para fazer o evangelismo, comigo, com o pastor William, com os pastores aqui, você vai encontrar o testemunho, de pessoas, como esse, e eles vão dizer, pastor, eu pregava, preguei no congresso, do ciclo de oração, das irmãs, fui honrado, fui abençoado, me levaram, me trouxeram, me deram de comer, me colocaram no hotel, mas hoje, me encontro, nesse estado, sem roupa, no frio, viciado, sofrendo, angustiado, desprezado, pela minha família, e longe da presença de Deus, porque irmão, tudo, que você tem, longe de Deus, dura muito pouco, tudo que você tem, aleluia, aleluia, tudo que você tem, e tudo que você é, você só tem, porque você só é, porque Deus está, na tua vida, porque Ele está cuidando, da tua casa, porque Ele está cuidando, da tua família, porque Ele, te elevou, é dele a glória, é dele, arabacã, da lábia sévia, irmão, eu quero que você, faça uma reflexão, breve, e lembre, irmão, por onde você estava, quando Jesus, não estava na tua vida, aonde você, caminhava, o que as tuas mãos, faziam, o que os teus olhos, viram, aonde os teus pés, te levou, quando você, não estava, no caminho de Jesus, você só é, e você só tem, porque Ele, está contigo, não funciona, sem Deus, não funciona, pastor Diego, não, mas eu tenho faculdade, não funciona, é, mas eu sou empresário, não funciona, não, não, funciona, a engrenagem, principal, está em Deus, aleluia, e começa, tudo a partir, da conexão, com Ele, sem Ele, não tem vida, sem Ele, não tem graça, sem Ele, não tem poder, sem Ele, não tem honra, sem Ele, nós somos, como uma folha seca, a Bíblia diz, que este filho agora, que era importante, honrado, agraciado, Ele está lá, com as meretrizes, e os amigos, mas tudo se acabou, tudo irmão, sabe o que é tudo irmãos? Tudo, tudo se acabou, foi embora, o anel, a túnica, foi embora a honra, o status, a posição, foi embora, estava, irreconhecível, e agora, ele precisa, trabalhar, trabalhar, porque quando acaba, quando acaba, as delícias, do mundo, Satanás, mostra a verdade, porque no início, ele diz, olha, vem que é divertido, vem que é legal, vem surfando nessa onda, que você vai se dar bem, aleluia, mas esse caminho de diversão, esse caminho de morte, aleluia, vai te mostrar, os grilhões da escravidão, os grilhões do pecado, do qual muitos, do qual muitos hoje, estão aprisionados, aprisionados, irmãos, aprisionados, pastor, isso é literal, literal, aprisionados, talvez você ainda não ouviu, testemunho, de quando as pessoas, aceitam Jesus, elas falam, olha pastor, foi uma luta, para chegar até aqui, foi uma luta, para passar naquela porta, e quando fizeram o apelo, eu queria ir, mas algo me segurava, algo me prendia no banco, as minhas mãos, não conseguiam se levantar, e os meus joelhos, estavam engessados, eu sei que os pastores, já ouviram isso, porque irmão, é uma batalha espiritual, que o diabo, quer você lá fora, irmão, lá fora não tem honra, lá fora não tem alegria, lá fora não tem satisfação, aleluia, acabou tudo, vamos trabalhar, porque é assim que o diabo faz, e agora, humilhado, e agora, desprezado, onde que vai trabalhar? No chiqueiro, irmão, entenda irmão, o filho na casa do pai, não passa nem perto do porco, mas agora, o filho longe de Deus, ele quer se alimentar, das bolotas, que os porcos comiam, é forte isso daqui irmão, sabe porquê? porque tem gente, que está na casa do pai, e está desprezando, o cuidado de Deus, tem gente, que está na casa do pai, mas não valoriza, a proteção, a graça, a salvação, o cuidado, não valoriza, assim como este, filho, sai final de ano, não volta mais para a igreja, sai de férias, e perde a comunhão com Cristo, esquece que é crente, esquece que Deus chamou, esquece que lá, ele também precisa ser sal e luz, esquece que Deus está olhando tudo, está vendo tudo, filhos fora, da casa do pai, e a Bíblia diz, que este filho, ele caiu em si, e esse cair em si aqui irmãos, mostra o quê? se ele caiu em si, é porque ele estava fora de si, e quem está fora de si, não está no seu juízo perfeito, não está raciocinando bem, está seduzido, pela uma falsa, atração, diabólica, irmão, se alguém um dia, falar para você assim, olha, não precisa de igreja, para mim sentir a presença de Deus, pode repreender que é diabo, pode repreender que é demônio, aleluia, às vezes, o filho passa por aquelas portas, fraco, mas aqui ele recebe o pão de Deus, aleluia, aqui tem oração, aqui tem palavra, aqui tem devoção, aqui tem poder de Deus, aleluia, pode entrar fraco, mas não vai sair assim, pode entrar quebrado, mas o pai vai consertar, urabacandala basura mandarai, levanta a tua mão e glorifica, levantar-me-ei, ele falou, levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, aleluia, caiu em si de novo irmão, glória a Deus, só que a Bíblia diz agora, que ele se levanta, para voltar para casa, e esse se levantar irmãos, é a posição que as pessoas não estão lá fora, quem está lá fora, está sobre o jugo de satanás, e ele está prostrado, ele está ajoelhado, ele está quebrado, ele não consegue se levantar, mas quando ele diz aqui ó, levantar-me-ei, aleluia, Jesus te chama para se levantar, aleluia, te levanta que tu vai ser abençoado, te levanta que eu vou derramar, te levanta que eu vou abençoar, te levanta que eu vou fazer, ele diz, levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, só que na casa do pai, tem irmão, só que na casa do pai, tem aquelas pessoas, que viram tudo que eu fiz, aleluia, porque teve um filho, que ficou em casa, vocês lembram né, eram dois filhos, e aquele que ficou em casa, o outro já conhecia, já sabia, porque o irmão conhece o outro, é assim não é pastor, o irmão sabe, se o outro é meio invejoso, o irmão sabe, se aquele é ajudador, se é protetor, ou se aquele sempre quis passar a perna, o irmão sabe, e a Bíblia diz, que ele levanta, para ir para a casa do pai, ele falou, olha, na casa do meu pai, tem abundância de pão e água, aleluia, na casa do meu pai, eu recebo honra, na casa de meu pai, eu não sou mais um, aleluia, eu sou filho, eu levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e direi, pai, perdoa-me, pequei contra ti, contra o céu, e não sou, digno de ser chamado, teu filho, faz em mim, como um dos teus, trabalhadores, aleluia, sabe o que eu percebi aqui irmãos, um sentimento de arrependimento, oh glória, se tem uma coisa que Deus gosta, é de um coração arrependido, se tem uma coisa que Deus gosta, é de alguém que se humilha, diante da sua presença, se tem uma coisa que Deus gosta, aleluia, é quando eu e você, reconhecemos, as nossas falhas, diante dele, eu me lembrei do dia, que eu aceitei a Jesus, eu estava com uma camisa, escrito assim ó, em inglês, a minha vida é um circo, quem que era o palhaço, quem que era o bobão irmão, era eu, era eu, mas Jesus, não queria que eu fosse mais zombaria, Jesus tinha um projeto, na gaveta, chamado, Filipe, aleluia, oh glória, Jesus tem algo para mim, para você irmão, Jesus não te escolheu somente, Jesus te chamou, aleluia, o diabo quer enganar, quer destruir a nossa vida, quer destruir os sonhos, os projetos, mas Deus te chamou, aleluia, você é chamado por Deus, a Bíblia diz que ele vem, e quando ele vem irmãos, eu vejo o pai sentado na varanda, aleluia, me permita aqui conjecturar irmãos, eu vejo o pai, sentado na varanda, vou pegar aqui a cadeira do pastor Sérgio, sentado na varanda, e ele olha lá para o portão, e ele vê um filho, ele viu uma pessoa, meio maltrapilho, diferente, cabelo quem sabe grande, a unha meio suja, mas no coração do pai, aleluia, ele viu o andar do filho, e o pai conhece o filho, pode estar descosta, pode estar sujo, pode estar diferente, o pai te conhece, e quando o filho entra, pelo portão, o pai levanta o chapéu, e dá uma olhadinha, é ele, aleluia, é ele, é ela, que está chegando de volta, e o filho no meio do caminho, vem pensando, o que que eu fiz na minha vida, como é que o meu pai, vai me receber, aleluia, mas a Bíblia diz, que o pai correu, o pai correu na direção, e se comoveu, de íntima compaixão, abraçou, e beijou o filho, eu quero te dizer nessa noite, o pai está te esperando, é, é você mesmo, o pai está te esperando, aleluia, não tem acusação contra a tua vida, o pai está te esperando, pecou, se arrependeu, ou o pai está te esperando, alabacan, darabia, sébia, nós não podemos ser, como aquele irmão, que não se contentou, em ver o filho, que estava morto, e foi achado, estava perdido, e agora está vivo, porque tem um monte de irmão, como ele irmãos, só que agora, para nós aqui, é que pega, quantas pessoas aqui, conhecem, alguém que está lá fora, e que já esteve aqui dentro, quantos, levanta a mão, deixa eu ver, deixa eu ver, pode levantar bem alto aí, olha só, quantas pessoas, hein pastor, pode baixar, agora eu quero te dizer, que tipo de irmão, que tipo de irmão, que nós somos, que nós somos, aqueles que olham, eles lá fora, e aponta dizendo, pai, tu não matou um bezerro, tu não botou anel, eu fiz tudo para ti, ou será que é a hora, de nós nos levantarmos, e ir buscar, os nossos irmãos, se ele não vem sozinho, nós temos que buscar, porque é sangue do teu sangue, carne da tua carne, mas pastor, é difícil, é, é difícil, o diabo tem atraído, muitas pessoas, mas está na tua mão, em trazer esse irmão, para casa, em trazer o teu irmão, para a casa do pai, aleluia, é nossa obrigação, trazer as pessoas, para a casa do pai, e muitos desses, que você levantou a mão, são parentes, é tio, é irmão, é pai, é irmã, não é o amigo, do amigo, do amigo, é parente, é sangue, aleluia, mas muitas das vezes, estamos confortáveis, com a casa do pai, que aqui eu tenho tudo, pastor Fernando, dá um glória, o Roger, dá um aleluia, já sinta a presença, pastor, um de nós, estamos aqui, abençoado, mas lá fora, é choro, e ranger de dente, e eu, será que não tenho, responsabilidade, na casa do pai, e eu, será que eu, preciso só ficar, no conforto, da casa do pai, eu não preciso, fazer nada, pelo meu irmão, que está sofrendo, precisa sim, irmão, Caim, era responsável, por Abel, eu sou responsável, pelos meus irmãos, se você amanhã, não vir mais para a igreja, eu vou lá, te visitar, vou te trazer, é a minha, obrigação, como teu irmão, como o sangue, do teu sangue, como carne, da tua carne, emanados, pelo Espírito Santo, de Deus, eu, preciso fazer, alguma coisa, a, 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 a,